Caixa Econômica vai oferecer ainda no primeiro semestre desse ano de 2021 para abrir conta na internet, tanto no seu smartphone como no seu computador. Vão aí disponibilizar novamente, voltar a disponibilizar novamente a abertura de conta via internet e pedido de cartão de crédito também via internet, igual eles tinham o ano passado com a parceria com o site EasyNovo. Ok? Foi então fechado, foi descontinuado essa parceria com esse site chamado EasyNovo e aí esse ano agora já receberam o aval novamente e aí eles estão pensando que ainda nesse primeiro semestre do ano de 2021 eles aí então voltam a disponibilizar aí a possibilidade das pessoas estarem pedindo aí o seu cartão de crédito via internet e ou abrindo aí a sua conta corrente ou a sua conta poupança via internet. Lembrando que o Caixa Tem vai continuar, aqueles que tem aí, que recebiam aí os seus auxílio emergencial na conta poupança digital social, essa conta vai continuar e vai virar então uma conta de depósito. Até então não era conta de depósito, agora vai virar uma conta de depósito e você poderá movimentar aí até R$ 5.000,00 além de oferecer também cartão de crédito e crédito, ou seja, empréstimo, desculpa aí, empréstimo também nessa conta. Galera, agora a notícia do Nubank. O Nubank voltou a disponibilizar aí limite de R$ 50,00 para os seus novos clientes e para aqueles clientes que só tem débito, ok? Então você aí que queria ter um cartão de crédito roxinho, o roxinho, o famoso roxinho e aí não foi aí aprovado no cartão de crédito e só tinha apenas a conta, está movimentando ou não está movimentando, deixou de lado peça novamente, vai lá no site, você já sabe do jeito que você fez antes, vai lá no site e peça novamente o teu cartão de crédito roxinho que estão voltando a liberar aí limite de R$ 50,00 se isso for se interessar. Lembrando que não vai ficar em R$ 50,00, ele poderá aumentar em R$ 50,00, vai depender de você, ok? Não só do banco, mas sim de você. E aí você que também quer ir, não fez ainda nenhum cadastro, não fez nada, mas queria ter, gostaria de ter aí o roxinho, o Nubank e aí tu acha que limite de R$ 50,00 está bom? Dá para você fazer um lanche aí, comprar um lanche? Muito bem, vai lá, se cadastra lá no site do Nubank, não é necessário nem baixar o aplicativo agora não vai lá no site, coloca lá teu CPF lá e faz lá o cadastro, que aí eles vão te dar lá, te mostrar o passo a passo Galera, aí fica mais essa outra notícia aí do Nubank, para você aí que quer ter um cartão de crédito do roxinho Hoje eu vou falar aqui do PicPay, tá? Não vou dar detalhes, vou falar o seguinte, porque aqui é apenas informações, tá? Apenas é uma notícia, tá? Como você se cadastra, como você está pedindo aí o seu cartão PicPay, nós temos lá um canal chamado Rei dos Cartões, ok? Aí você vê essas informações lá, só estou dando aqui para você o seguinte, dante mão, você que está aí, que vê nosso canal você que é inscrito em nosso canal aí, eu vou dar dante mão para vocês que o PicPay agora, ele disponibilizou no ano de 2020 para alguns clientes o seu cartão de débito e crédito, ou seja, múltiplo para alguns ele aprovou o crédito, para outros não, isso aí depende de cada pessoa, avaliação, né, ali, de cada pessoa então, mas ele parou de oferecer e agora esse ano ele voltou com tudo, oferecendo aí para os seus 38 milhões de clientes para todos os clientes, eles estão disparando, tá? Estão disparando aí convite no aplicativo, ok? Te convidando aí para você, para você estar então aí fazendo, pedindo aí, fazendo o seu pedido aí do teu cartão físico PicPay E aí galera, lembrando que poderá ser crédito, tá? Não é uma regra, é uma exceção, ok? Poderá ser crédito, então, mas pelo menos ele é múltiplo, ou seja, um dia ele poderá ser crédito se por acaso você receber apenas débito, tá? E aí se você quiser ver passo a passo como é que está pedindo esse cartão vai lá no outro canal chamado Rei dos Cartões, que aí eu também vou estar lá ensinando para você tanto eu quanto o outro que é o meu filho também poderá estar ensinando vocês aí passo a passo nos vídeos lá, tá? Mas aí esse aqui é apenas um canal de notícias, então eu estou ando em mão dando notícias para vocês Fica aí atento aí, tá bom? Fica atento aí, você que já tem o PicPay, que vai aí, se você ainda não recebeu o convite você vai receber o convite para poder estar pedindo aí o cartão múltiplo PicPay que é tanto débito quanto crédito, poderá ser só débito ou poderá ser débito e crédito E você aí que está vendo o nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Nosso canal, que a gente dá notícia aqui dentro de mão, notícia maravilhosa descolado, você não é necessário nem saber passo a passo, você já vai logo lá vai baixar o aplicativo, se você não tem, vai baixar o aplicativo do PicPay e vai fazer o seu cadastro, né? Agora, para você que ainda não sabe como é fazer passo a passo dá uma olhada lá no outro canal, o canal chamado Rei dos Cartões e se inscreva aí, ok? Clica lá no seu sininho, dá seu like ou seu dislike, deixe seu comentário Muito obrigado e fui!